Fala, fala galerinha, eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim aqui trazer um desafio que Patrícia Lima, do próprio canal Patrícia Lima, propôs alguns booktubers, eu tava no meio deles, e é o duelo de livros. Pra esse duelo eu vou pegar os dois últimos livros de cada gênero que eu li e vou fazer um duelo entre eles, né, escolhendo qual eu vou salvar, qual eu vou matar, tocar fogo e jogar fora. E eu escolhi, não começando pelos gêneros, mas eu fui vendo os livros que eu li e vendo de qual gênero era aquele livro e pegando o anterior que eu tinha lido daquele mesmo gênero. Ou seja, tem alguns gêneros que não estão inclusos aqui, né, dos gêneros existentes na literatura mundial. Então vamos lá olhar aqui. O primeiro livro, né, que eu peguei pra colocar aqui foi o de ficção contemporânea, no caso dois livros de ficção contemporânea. Um deles é o Enterrem Seus Mortos, de Ana Paula Maia, e outro é Nada Me Faltará, que as capinhas vão estar bem aqui. Enterrem Seus Mortos ele vai contar a história desses removedores de corpos de animais de estradas, né, Edgar e Tomás. Tomás é um padre ex-comungado que trabalha ali, ele dá extrema unção aos animais e tudo mais. E Edgar é um cara bem pacato, bem tranquilo. A gente vai acompanhar a história deles dois até o momento, até o momento não, né, A partir do momento que eles encontram corpos de pessoas que não deviam estar ali, eles não deviam remover esses corpos, mas eles acabam removendo mesmo assim. A gente vai acompanhar tudo isso, tem toda uma questão de religiosidade, de vida e morte, né, e de questões delicadas sobre isso, né, questões envolvendo isso aí. E tem o Nada Me Faltará, que a gente vai acompanhar a história de um homem, que agora eu esqueci o nome, que de repente ele volta. Tipo assim, ele aparece. Ele reaparece, né, ele tava sumido há algum tempo, na verdade há um ano, e de repente ele aparece na casa da família dele, como se nada tivesse acontecido. E as pessoas ficam se perguntando e perguntando pra ele o que é que aconteceu durante esse tempo, dizendo que todo mundo tava com muita saudade e tudo mais. Só que o mais interessante é que ele não sabe disso, né, pra ele é como se fosse um dia comum. Ele dormiu num dia, acordou no outro e as pessoas estavam dizendo que ele passou um ano desaparecido. E a coisa também ainda mais interessante desse livro é que ele é todo feito em diálogos, não tem nenhuma frase que não seja diálogo ao longo do livro inteiro. A gente vai acompanhar isso apenas da perspectiva da visão do que as pessoas falam. E isso deixa muitas brechas, né, pra interpretações, pra coisas que podem ou não acontecer e tudo mais. E é basicamente esse o contexto. Então desses dois livros, eu já vi que eu falei muito dos dois, então pode ser que esse vídeo demora um pouco, mas vamos lá pra frente. Desses dois livros que eu vou salvar, eu não sei, são dois livros que me interessam muito, que tipo, a história, eu sou fã desse tipo de história assim, que não é uma coisa mais tranquila, mas que ao mesmo tempo tem suas reflexões, tá entendendo? Ai, Deus, difícil. Eu acho que eu vou salvar esse Nada Me Faltará, porque é mais diferente do que eu tenho lido atualmente, recentemente, e do que habitualmente eu leio também. Então eu vou salvar Nada Me Faltará e vou jogar fora, enterrer seus mortos. Então é isso, vamos lá. Inclusive, se você quer ler algum desses livros, eu vou deixar os links aqui no box de descrição, tá? São livros muito bons, aqueles. Mesmo eu tô matando, né, um deles. Próximo é livro de romance. Os últimos livros que eu li, caramba, eu fiquei assim, impressionado, que eu li faz muito tempo um livro de romance. Romance que tem, assim, coisas românticas, né? Mas não hot, ou não romance adulto. São os livros Teto Pra Dois e o livro Traços. Eu não lembro do que fala o livro Traços e também não fui atrás. Eu, inclusive, tenho ele aqui na estante em algum lugar. E o Teto Pra Dois eu li muito recentemente. Então, basicamente, por causa disso, eu não vou nem contar a estrela deles, eu vou salvar o Teto Pra Dois dessa vez. Apesar de eu ter gostado de Traços também na época que eu li, eu lembro disso, tá? Mas Teto Pra Dois foi maravilhoso, assim. Foi um livro que eu dei quatro estrelas, pra mim já é super bom, pra todo mundo, deve ser super bom, né? E favoritei também, porque é um livro Teto Pra Dois tá salvo. E a próxima categoria é de thriller. Os livros que eu li, esses aqui eu peguei, são... A Filha do Rei do Pântano e A Boa Filha, de Karen Slotter. Livros de filhas, aqueles. E são da tag, Inéditas, que eu recebi em 2018. A Boa Filha é um thriller de verdade. Tipo assim, que tem cenas pesadas, coisas mais aceleradas, um ritmo mais frenético e tudo mais. E A Filha do Rei do Pântano é um thriller, só que... Como é que eu posso dizer? Não é tão acelerado assim. É um pouco mais contemplativo, uma coisa, uma história mais desenrolada. Enrolada, assim, ao longo do livro. Ele é assim, a menina, a mãe da menina foi sequestrada... É tipo o quarto, o quarto de Jack, do filme. A mãe da menina foi sequestrada quando ela era muito nova e teve uma filha com esse sequestrador nessa casa, numa cabana, no meio do pântano e ficou lá por, tipo, muitos anos. Quinze anos, sei lá. E a menina cresceu ali dentro, sem conhecer nada do mundo. Daí a gente acompanha agora a história dessa menina, depois de ter fugido na vida real e tudo mais. e o pai dela, que tinha sido preso, escapa da prisão. Daí, ao mesmo tempo que a gente acompanha a busca dela pelo pai, né, pra saber o que é que o pai vai fazer, a gente vai acompanhar a história durante esses anos que ela... desde que ela nasceu e que ela ficou presa ali naquela cabana. Tem uma história bem interessante, né, uma trama aparentemente interessante, só que eu achei super parado muito o livro inteiro. Não é ruim, mas, nesse caso, eu vou ficar com uma boa filha que tem temas mais profundos, tem temas mais pesados também. E é um livro mais encorpado, que a gente conhece melhor os personagens e as coisas são melhores desenvolvidas aqui. Inclusive, eu tô respirando meio mal, amanhã se gripado. Do nada, mudei as coisas de lugar aqui. Tanto que eu até mudei esse cenário aqui, porque eu vou ter que ajustar pra ver onde eu coloco as luzes, pra poder gravar tudo certo de novo. Mas, enfim, vamos lá, continuando. Daí, a próxima categoria de livros de ficção histórica que eu tenho lido recentemente, um deles é A Vendedora de Livros, de Cynthia Swanson. Também é da Tag Inéditos, que eu recebi em 2018, das leituras que eu tava botando em dia. E esse aqui eu li, é de ficção histórica, né, se passa na década de 60, mas eu não incluí no duelo. Eu peguei só pra dizer que eu li mesmo. Ah, eu sou desses. Os livros que eu li, na verdade, e que eu vou dizer aqui, colocar pra esse duelo, são Onde a Lua Escai, de Alison Patak, e Owen Patak, que eu li na Maratona Literária de Inverno, e A Vida em Tons de Cinza. E, minha gente, eu vou lhe dizer uma coisa, eu gostei muito de Onde a Lua Escai, se passa ali por volta da Revolução Francesa, tudo isso envolve ficção com personagens da vida real mesmo, tipo Napoleão, rei Henrique, não sei o que, enfim, um monte de gente, é um livro super legal, só que A Vida em Tons de Cinza é um livro que, assim, acabou comigo, é um livro lindo demais. A gente vai acompanhar a história dessa menina, que eu acabei de esquecer o nome, mas ela e sua família são mandados pra um campo de concentração na Sibéria. E a gente vai acompanhar todo o sofrimento deles, né, aquele clima frio, as situações pelas quais elas passam, que é uma coisa bem pesada, assim, bem difícil. É um livro muito triste e, nesse caso, foi um livro que eu amei muito mais. Então, não é o livro que eu vou salvar aqui. Onde a Lua Escai. Ou, Onde a Lua Escai não, A Vida em Tons de Cinza, que é muito bom. Vamos lá pro próximo, que é quadrinhos. Eu até peguei também os últimos quadrinhos que eu li, as últimas HQs, são Saga, o volume 1, e Encruzilhada, de Marcelo de Salete. Esses aqui são dois quadrinhos maravilhosos. Aqui em Encruzilhada, a gente vai ter histórias de jovens negros da periferia de uma cidade. Eu acho que é São Paulo, enfim, não sei. Se eu me lembro, ele não diz, mas poderia ser em qualquer uma das cidades brasileiras que tem situações muito parecidas com isso aqui, são situações muito reais. e é um livro pesado, assim, no sentido de a gente ficar se refletindo que o que está se passando aqui é realmente verdade. Esses jovens sofrem essas coisas, é o preconceito, é muito vivo, muito forte, situações de injustiça, situações em que eles são desfavorecidos de alguma maneira, enganados pelas pessoas que se acham, enfim, superiores e que podem fazer isso por classe social e tudo mais. É um livro super legal que eu adorei ter lido, inclusive comprei para a Maratona Pretatona e outro que eu já tenho aqui em casa, eu tenho uma coleção inteira, na verdade, que tem a minha irmã aqui no quarto ao lado, que é Saga. E Saga foi, assim, para mim, uma boa surpresa, uma ótima surpresa. É uma fantasia, a gente vai conhecer Alana e Marco, eles são seres, aqueles, eles são de, tipo, como é o nome? Grupos, não. Categorias, não. Espécies, raças diferentes, né, de seres, raças diferentes e está tendo uma guerra intergaláctica no mundo, entre os planetas e tudo mais, cada um faz parte de um planeta e eles se apaixonam e têm uma filha e aqui a gente vai acompanhar eles protegendo essa filha dessa guerra, né, a todo custo ela tem que sobreviver porque, enfim, querem matar a criança e querem matar eles dois também, prender eles e tudo mais e o legal é que a gente vai acompanhar essa história pela visão dessa criança já crescida, né. daí, esse livro aqui é o livro que eu vou salvar desses dois, tá, em Cruzilhada sinto muito mas vou tocar fogo e por que eu vou salvar esse livro assim tão veementemente? Porque eu achei mais fácil, achei as ilustrações mais claras, eu não tenho o costume de ler quadrinho então pra mim é muito mais fácil além de que é uma história que tem continuidade depois, né. Aqui em Cruzilhada a gente vai ter pequenos contos, né, contados, são histórias bem rápidas mesmo e aqui é uma coisa mais imersiva aqui na fantasia de saga então foi uma coisa que me encantou mais e eu espero ler os próximos ainda, pelo menos um em 2020 ainda você sabe como é, né, as coisas que a pessoa começa a não ler as coisas, não lê mais nada vamos pra frente Livros de Fantasia A Quinta Estação versus Ladrões de Sonhos achei injusto porque Ladrões de Sonhos não é uma coisa de fantasia assim, pesada e tudo mais, né. mais uma leve fantasia até um realismo mágico ali, umas coisas que acontecem mas A Quinta Estação é um livro de fantasia desse se cortar e tipo assim obviamente eu vou salvar A Quinta Estação não vou salvar Ladrões de Sonhos desculpa aí pessoal mas já tem um vídeo aqui no canal sobre A Quinta Estação que eu falei inclusive falei bastante falei super bem porque é um livro fantástico mesmo vale super a pena se você não conhece ainda conhece é uma história maravilhosa tá e é isso aí vou deixar o vídeo aqui em algum lugar onde eu lembrar de colocar ou nos casos aqui no box de descrição então procura aí pra assistir se você quiser depois desse vídeo tá vamos pra frente agora são livros de distopia que eu li recentemente eu li o último livro de distopia que eu li foi Fahrenheit 451 e o outro e o outro que eu tenho lido que eu li antes desse foi Espada de Vidro que é o segundo livro da série da Rainha Vermelha eu acho que são esses se não for eu olhei errado no Scooby lá no Goodreads nas leituras recentes mas o que é que acontece Espada de Vidro me parece hoje agora nesse momento eu lembrando tá me parecendo em chamas de Jogos Vorazes é uma coisa que eu achei super legal um livro que tem um ritmo muito bom também e Fahrenheit 451 é o clássico que muitas pessoas conhecem de livros de uma sociedade em que livros são queimados a gente vai acompanhar a história desse bombeiro que ele é a favor do sistema trabalha pro sistema queimando livros e tudo mais os bombeiros queimam livros nessa sociedade e com o tempo ele vai meio que se corrompendo e mudando a visão dele sobre essas práticas é um livro que eu gostei mas não é um livro que eu amei e a memória que eu tenho não tenho memória da história muito assim mas a memória que eu tenho do sentimento lendo o livro Esparo de Vidro é um pouco melhor então eu vou salvar Esparo de Vidro e vou queimar Fahrenheit 451 só pela vingança do que eles queimaram os livros lá aqueles inclusive um dia eu espero terminar a série da Rainha Vermelha assim como outras séries que eu tenho incompletas por aqui eu acho que eu vou gravar até um vídeo pra o canal mostrando séries que eu comecei séries que eu tô lendo e tudo mais inclusive eu ia até mostrar aproveitar peraí essa semana chegaram aqui em casa alguns pacotes das compras que eu fiz recentemente na época da Book Friday não são compras específicas da Book Friday mas eu comprei um pouquinho antes enfim são coisas que eu comprei recentemente que eu não mostrei no último book haul e vou mostrar logo aqui porque já estamos aqui né falando um deles é esse aqui sobre amor e estrela de Daniel Bovolento Pan Gonçalves e Solaine Choro sobre signos cada um deles vai ter um conto sobre um signo diferente um conto de peixes um conto de escorpião e um conto de câncer tô muito empolgado pra ler esse aqui é bem fininho o livro veio com três marcadores diferentes um deles é esse aqui que eu já deixei aqui dentro que é o de peixes que é meu signo e vamos ver quando é que vai sair aqui a leitura desse livro aqui outro é um que eu queria há muito tempo e nunca tinha comprado porque ele sempre tava num preço que eu tava com preguiça de pagar eu sou assim minha gente é amarrado pra algumas coisas pra outras não mas vamos pra frente que o livro é Feitos de Sol de Vinícius Gross eu queria muito ler esse livro inclusive os outros dele que tem lançados aqui eu quero ler também só que ainda não os tenho eu queria a lição física pra deixar tudo bem bonitinho um do lado do outro é da Faro Editorial e é um romance LGBT QIAP+, que eu pensei que era mais grosso ele tem simplesmente 250 páginas agora eu estou lendo isso aqui a página é grossa grossa, grossa, grossa a folha parece um papel cartão e eu amei isso porque deixa o livro bem encorpado e também bom de pegar e outro foi o que eu tava doido pra ter que é o box de Sherlock Holmes é muito bonito esse box eu fiquei no chão assim quando eu vi é que o material é super resistente são todos em capa dura a diagramação também é bem confortável a folha é fininha mas não é transparente é o acabamento é muito bom tem um índice um sumário que facilita muito a vida de todo mundo e eu morro de vontade de ler as histórias de Sherlock Holmes Sherlock Holmes que eu leio que eu lembro de ter lido algumas na infância e nunca mais depois né e aí quem sabe esses aqui um dia vão pra frente e aí vamos continuar a próxima categoria é jovem adulto LGBTQIAP mais então os últimos livros jovens adultos que eu li foram Todos Nenhum Simplesmente Humano que já tem vídeo aqui no canal também sobre ele e Uma Leve Simetria que é um livro publicado pela editora dublinense vamos lá Todos Nenhum Simplesmente Humano vai contar a história de um de Riley Riley é uma pessoa de gênero fluido ou seja às vezes ela tá mais é como se fosse uma escala às vezes essa escala tá mais pra o masculino às vezes tá mais pro feminino às vezes tá no meio então ela fica meio que transitando entre os gêneros ali não tem um gênero bem definido gênero fluido né e a gente vai acompanhar a história de Riley nessa nova escola o pai dela é um deputado um político e eles se mudaram pra essa nova cidade e ela vai sofrer bastante ali nessa escola daí ela conhece algumas pessoas e a gente vai acompanhar a história se desenrolando ali e em uma leve simetria ah eu vou deixar o card aqui em cima no box de descrição também o link e o que eu lembrar de fazer uma leve simetria a gente tem a história uma história linda de dois jovens que eu não lembro os nomes agora eles são judeus e são muito amigos e um deles tem sentimentos amorosos pelo outro mas ele não pode revelar isso e não tem como eles corresponderem entre si né esse amor porque é visto como uma coisa super pecaminosa e super errada pela religião e ele sabe que se ele se declarar que se as pessoas souberem eles vão ser excluídos rejeitados vão sofrer preconceito então ele guarda esse sentimento dentro dele a gente vai ver toda essa história de sofrimento é um livro muito triste muito bonito também é um livro que enfim já estou falando assim com essa entonação porque eu amei é o livro que eu vou salvar é um livro que eu amei demais e que eu estava querendo ler há muito tempo e que só no começo desse ano que eu li acho que foi no começo desse ano 2020 foi fantástico eu acho que um dia é um livro que eu tenho vontade de reler porque realmente foi um livro que assim me destruiu acabei eu fiquei só refletindo e pensando na existência das coisas no sentido da vida é lindo lindo de verdade e pronto então toquei fogo em todos os negros simplesmente humano e salvei uma leve simetria procurem esse livro se você tem interesse para ler também eu acho que vocês não vão se arrepender e o último é uma batalha a última batalha é entre Fique Comigo e o Incolor Tsuru Tazaki e seus anos de peregrinação esses aqui são livros de ficção cultural eu incluí essa categoria porque é assim que eu vi no Goodreads e que eu achei que se encaixavam os dois não tem nada a ver uma coisa com a outra um livro com o outro um é cultura africana e outro cultura japonesa são coisas bem culturais mesmo enraizadas daquelas regiões e a gente vai acompanhar a história das pessoas ali e Fique Comigo a gente vai acompanhar a história desse casal que sofre muitas coisas no relacionamento resumindo muito em alguns vídeos eu falo melhor sobre esse livro eu vou procurar eu vou deixar aqui nos cards também ou no box de descrição e no Incolor Tsuru Tazaki a gente vai acompanhar a história dele Tsukuru Tazaki na infância onde ele tem um grupo de amigos muito amigos e que depois de alguns anos ele recebe uma ligação dizendo que ele está escrito dos amigos que nunca mais o procura e tudo mais só que esses amigos eram tudo na vida dele eram tipo assim o motivo dele ser feliz o motivo dele continuar vivendo então ele meio que vai levando a vida e sobrevivendo com essa dúvida na cabeça do porquê ele foi excluído daqueles amigos e o que é que aconteceu na vida de cada um e tudo mais e depois de vários anos sei lá 25 anos ele vai procurar esses amigos para saber o que aconteceu e resolver as coisas do passado esse é o livro que eu vou salvar Tsukuru Tazaki é um livro fantástico apesar de ficar comigo também o ser ter sido um livro que eu favoritei também Tsukuru Tazaki foi um livro que mexeu mais com meus sentimentos com minhas emoções é um livro mais profundo no sentido de entrar na mente do protagonista e de conhecer ele por completo assim como um todo tá entendendo então é esse livro que eu vou salvar aqui que eu amei então esses aqui foram os livros campeões da minha batalha de livros que eu não tenho as eleições físicas da maioria mas estão aqui para trazer para vocês eu não vou taguear ninguém porque eu sou muito ruim de acompanhar tudo que o povo faz então se você acha que você quer fazer esse duelo de livros também com suas últimas leituras faça porque é super legal super divertido a gente saber os livros bons que as pessoas salvam porque às vezes tem dois livros que valem muito a pena que são muito bons como nesse último caso dois livros favoritos só que um eu toquei fome e tive que salvar um então esse aqui teoricamente vale mais a pena mas na sua opinião pode ser que não né então é bom a gente conhecer livros assim sabendo as opiniões das pessoas e se você assistiu esse vídeo até aqui muito obrigado a gente se vê já já eu decentei fazer esse vídeo com o menor número de edições possível até porque eu só gravei a câmera ou só liguei a câmera e estou aqui gravando falando porque eu estou organizando as coisas aqui ainda certo então os links estão aqui embaixo não esquece de curtir esse vídeo se você gostou e já assistiu até esse ponto aqui e a gente se vê já já tchau tchau valeu